Olá pessoal, bom demais da conta! Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa E hoje eu vou ensinar uma dica aí de um super adubo maravilhoso, 100% orgânico Que você vai conseguir fazer e usar no seu pézinho de jupiticaba Pra você ter uma super produção Os resultados são realmente impressionantes E é super simples de fazer Lembrando que pra funcionar, pra eu ter melhores resultados, pessoal A sua planta já tem que estar na idade de produzir Lembrando que a híbrida demora em torno de 3 anos pra produzir Porque ela já tá madura, né? E a jupiticaba sabará em torno de 9 anos aí Ela já tá madura também Então se for uma plantinha bem novinha aí, com um ano Ela não vai produzir, tem que ser uma planta que seja madura Então, pessoal, vamos lá pra receita Então, pessoal, pra nossa receitinha A gente vai precisar aí de um galinho de babosa, tá? Pode ser um galinho pequeno, não precisa ser grande Ok? Desse tamanzinho aqui Já serve Aqui eu tô em torno de 20 centímetros, tamanho desse galinho aqui Eu vou precisar de um recipiente também pra misturar Pode ser de plástico, pode ser de vidro Não tem nenhum problema Mas é ideal que ele tenha capacidade de absorver em um litro, tá? De água que a gente vai acrescentar mais pra frente O que você vai fazer? Você vai picotar a babosa aí A babosa, pra quem não sabe, pessoal Ela é riquíssima em aminoácidos Que são essenciais pro desenvolvimento das plantas Por isso que eu vou adicionar aqui a babosa E além disso, não sei se vocês já perceberam Que a babosa Ela tem essa Secreção dela aqui, ó Possui uma baba Que ele vai ser fundamental Pra eficiência desse adubo Que eu vou mostrar pra vocês aqui Você pode picar bem pequenininho mesmo, tá? Márcio, se eu quiser eu posso bater no liquidificador Eu não recomendo que você bata no liquidificador, não, tá? Só picar mesmo Ficar bem picadinho Quanto menor você picar, melhor Beleza Vamos ficar com esse aspecto aqui Ok? Aqui agora, o que a gente vai utilizar? Pra quem não conhece, pessoal Isso aqui é torta de mamona Você pode fazer ou você pode comprar também em hortos Em floras Ela é rica em carbono Rica em nitrogênio Que eu já falei pra vocês Que o nitrogênio é fundamental Pro desenvolvimento das plantas E rica também Na capacidade de manter o solo com umidade Ele retém a umidade em torno de 20% aí Se você utilizar a torta de mamona E lembrando que ela também tem fósseis potássio aí Com concentrações menores Ok? Então eu vou colocar aqui Três colheres, tá? Uma Duas E tem que prestar atenção na forma de aplicar, tá, pessoal? Duas Três colheres Pode ser três colheres generosas, tá? Não tem problema não E você vai adicionar aí Um litro De água É só um litro, tá? Se você for usar uma planta maior Você pode fazer Dobrar aí A mistura Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Você não vai tampar Não pode tampar E você vai deixar a solução aí Descansar Por dois dias Depois de dois dias Você vai ficar com essa aparência aqui Meio amarelada Devido aí a babosa E vai dar alguma presença De algumas bolinhas, tá vendo? Dessa forma aqui Já tá pronta pra utilização E eu vou ensinar pra vocês Qual que é a forma correta De poder utilizar na sua plantinha Deixa eu aplicar aí É extremamente importante Que você misture bem Pra deixar bem homogêneo E agora você tem que saber A forma correta aí De poder tá aplicando Sempre Você vai aplicar Nas laterais Nunca No centro da planta Ok? Se for uma planta já cultivada Aí no solo Você tem que regar primeiro o solo Mas aqui como é uma frutífera cultivada em vaso Eu já posso aplicar sem regar Lembrando que aqui É um litro de solução Ok? Márcio, por que que isso funciona? Eu não falei pra vocês Que a torta de mamãe Ela aumenta muito a umidade do solo Em torno de 20% aí E a babosa Através daquelas propriedades Que eu falei pra vocês Ela retém umidade Além disso Além disso Ela tem vários aminoácidos Que vão ajudar no desenvolvimento E crescimento da sua planta Essa mistura Ela dá super força Pra sua planta Desenvolver o crescimento E a produção De flores E frutos também Existem diversas pesquisas aí Na Embrapa Feitas com Adubação com babosa Com palma Que ajudam muito Na produção E desenvolvimento Das frutíferas também Márcio, de quanto em quanto tempo Que eu tenho que usar Esse adubo aí No meu pezinho De obiticaba Olha, eu recomendo você utilizar De um em um mês No máximo De dois Em dois meses Pra você manter A constância E desenvolvimento Da sua plantinha Pois senão Ela pode produzir Época um pouco mais Um pouco menos E você vai deixá-la Sempre alimentada E saudável Pra produzir Maravilhosos frutos Pra você Pessoal Frutífera Cultivada Em casa Não tem diferença Fica maravilhoso O sabor É completamente diferente Pessoal É muito doce Faça o teste E depois Comente aí Nos comentários Pra mim O que você achou Do resultado Disse aqui Do seu pezinho De obiticaba Agora eu vou mostrar Pra vocês Um overview Dela aí Pra vocês verem Que gracinha Olha só pessoal Como é que ela Fica maravilhosa Olha a quantidade De frutos Pessoal Fantástico Fantástico Maravilhoso Uma solução Simples Pra você fazer Pra você ter Grandes resultados Na produtividade De frutos Do seu pezinho Pessoal Olha só Que gracinha Lembrando que Eu já tinha pegado Bastante Os passarinhos também Vem aqui De vez em quando Fazer um vale Então se você já gostou Do vídeo Já deixe seu like Já compartilha Essa dica Com todo mundo Que você conhece Pois eu tenho certeza Que você vai conseguir Ajudar muita gente Vou deixar uma recomendação De um vídeo Que talvez possa Te ajudar também Então aquele abração Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau